Não tô distante um tempo atrás, junto com os cria fervendo no baile Desfarce na régua, cavalo de troia, giro de bode, grau na magrela Mina perversa quer nóis que ao toque, garrafa na mesa, muito malote Vida melhora conforme nóis trampo, ponta pro homem, nóis que te bando E de lá pra cá morreu uns parceiros, crime levou uns verdadeiros É, não deu tempo de ver nóis no palco, mas tava juntão quando era no salto Tiro pro alto, comida na mesa, dinheiro, fartura, melhor aparência Nossa vivência passa pros cria, é nada muda se tu não mudar O crime tá aí, que sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar O crime tá aí, sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar O crime tá aí, sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar O crime tá aí, sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar Os mano que eu cresci, queria tá aqui, vendo progresso, nóis evoluir Roubando a cena, contando as nota, andando de meca, fumando verdola Longe do crime, igual eu tô deles, cheio de hype, igual Fireblade Flow afiado, katana do Blade, jovem pra sempre, tô pico e dá bem A vida mudou meus parça, é nóis embaça, tirando onda na praia Tacando fogo no racha, racista me vê vira brasa Os mano da norte te raja, tô no perito, em casa e pá O crime tá aí, e sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar O crime tá aí, e sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar